E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Galera, seguinte, estamos aqui no terceiro episódio da segunda parte da DLC e eu já vou começar com mais uma fachada do Hammerhead, galera. Eu tava indo pra missão principal e acabei me deparando com essa fachada no meio do caminho. Então vamos aproveitar e vamos fazer. Um lugar chique desse jeito. O chefe tem muito bom gosto. Tem sim. Fiquei sabendo que ele tá tentando colocar o bar sem nome. Sério? Ah, véi, eu tinha conseguido a missão, galera. Talvez, mas provavelmente vai acabar virando outro depósito. Cara, ele acabou de lotar um depósito com coisas aceitas. Que queira que isso? Ah! Que? Colega perigo, durasse um dia. Aonde ele foi? É um baita. Colega perigo, durasse um dia. Colega perigo, durasse um dia. Calma. Olhem pra cima, burro! Ele não pode pegar mais nenhum dos nossos. Chega de brincar, pessoal. Vamos pegar esse início. Vocês cobram entrada? Tô meio duro agora. Será que rola um desconto? Vamos impar seus restos transparentes. Tudo? Nossa, que pura. Somos esses há? Oh! Tiro que é essa! Oh, calma, tem de impacto, tem de impacto. Boa. Caraca, galera, minhas teias, velho. Calma aí, T é normal. Ah, droga, finalizou. Eu dou um jeito nesse ontar. Ele não pode pegar mais nenhum dos nossos. O chefe quer cabeça dele numa parede. Espera, será que tinha uma senha pra entrar aqui? Seria Hammerhead? Aposto que sim. Caraca, galera, eu tenho que me especializar. Ele não pode pegar mais nenhum dos nossos. Nossa, muito perto. Calma, essa. Meu Deus. Cadê a luta? Aqui vai o sofrimento. Já tem, não. Ele me pegou. Cadê? É esse que eu quero. Meu Deus. Caramba. Não deu. Eu tô apertando a bolinha. Mais um. Conseguiu os 15. Preciso agora do que? Os 20 inimigos em parede. Ainda não consegui. Eu consegui das esquiva. Ah, merda. Cadê? Boa, teia de impacto. Tem água santa aqui? Deviam chamar assim durante a lei seca, né? Eu dou um jeito de matar. Filho da mãe. Pode falar agora? Ah, sempre dá pra falar. Vê se tem um arquivo que achou naquela base do Hammerhead. Não acredito. Fotos do Hammerhead bebê? Ele sempre teve a cabeça estranha ou foi uma coisa recente? Não. É que... Acho que o Hammerhead está juntando informações sobre a polícia. Sobre a capitã Watanabe. Ah, Yuri? Qual é o lance do Hammerhead com ela? Tem umas notícias aqui. O primeiro sucesso da Watanabe foi derrubar os traficantes da Maja. Ela entrou na polícia com um objetivo bem específico. Então ela sempre encanou com a Maja. Por que será? Meu Deus, é muito cara. Corre, 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 Peter. Eu vou te destruir. Ei! Não consegui vencer! Nossa! Colou. Não! Sai daí! Não! Não! O que ele quer? Aí dois. Vou ficar fazendo eles andar assim, ó. Não, não é ele que eu quero. Caramba! E eu tô levando os móveis aqui. Boa! Colou. Calma. Calma, ele ficou no choque. Filho da mãe. Ai! Não acredito. Tem outro barco clandestino igualzinho a esse atrás daquelas porcas. Ai, consegui os 20. Eu não sei o que aconteceu ali, mas tá bom. Uh! Merda! Aí, prendi o grandão Boa Essa aqui Cuidado com o robô Vou quebrar sua mandíbula Ah é? Vai, vai quebrar Vai Não caia na minha mão Filho da mãe Ah, qual é? Eu tinha É um tiro no escuro, mas é... Alguém sabe onde tem um escritório com documentos secretos? Caraca, olha o tanto Mano, olha o tanto Eu vou ficar... Merda Isso Me acertou Ferrou Não, ferrou Esquiva, eu preciso de esquiva Merda, eu não tenho nada Nossa, tanto de gente Nossa, são muitos Ah, qual é? Tá tirando muita vida, galera Ah, qual é? Ah, qual é? Eu desviei Boa, tem que encher a vida Ah, qual é? Ah, qual é? Cola aí Aqui Acabou E consegui as missões Caraca, galera Foi difícil Só que morri em um ali Uou Mais cara Caramba Boa, galera Conseguimos Infelizmente eu acabei sendo derrotado na primeira Mas eu tive que dar um Tive que cortar Pra não Não ficar um vídeo muito longo E agora vamos fazer a missão principal Vamos lá Resistência final Na real Eu não sei Eu tô falando que cortei aqui O pedaço que eu morri Mas Talvez esteja ainda no vídeo Porque Foi interessante Eu morrer Vamos lá Os dons devem estar lá Acho que estão seguros Oh, oh O que é isso? Tudo seguro Ótimo Meu Deus Caraca Caraca Aê Toma aí a mensagem Então Olha Se vocês ficassem em casa Não gastariam tanta grana com pipoca Vou acabar com isso Ah Ah Ficava, hein Nossa, filho da mãe Vou te ensinar a ter respeito E aí vai toma o respeito toma toma o respeito Aí gente sério meu é que é melhor ver esse em casa caraca o treco me acertou Segura então Boa Boa Qual é qual é Fudeu ferrou ferrou Agora você morre Fudeu Merda Ferrou O chefe manda lá em frente Pegou Ah não Vamos lá Teio me ajuda Boa Colou No telhado No telhado Eles armaram bombas no prédio Pra que toda essa violência gente Tenho que acabar com o pessoal do Hammerhead e desarmar essas bombas O Hammerhead faz cesta casual Essas roupas parecem apertadas Experimenta usar Lycra Ai meu Deus Nossos caras estão indo por trás Uma bomba já foi Falta uma Boa boa Tá indo bem até agora Tá querendo isso aqui? Calma Est light O단 E agora estão no outro telhado Que ótimo Compreende Cola aí no chão, boa Mais boa, sobe Uma já foi Essa é a segunda O público fica aflito E é isso aí, galera É um hatch O público vai à loucura Ai Vocês não cantam de perder nunca? Só tô falando, deve dar uma desanimada Meu Deus, cara É muita, muita gente, galera Oi, filho da mãe Toma Mais alguns e ele já era Ah, é? Vem E aí, beleza? Fala aí Beleza, os dons estão seguros agora É melhor eu entrar pra confirmar Por via das dúvidas Aonde, 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 aonde? Lá Meu Deus Não é pra tanto assim, não Caraca, galera Muito, muito Os dons estejam bem E prontos pra acharem outro esconderijo Cara, vocês precisam melhorar esse esquema de segura Era uma distração? Claro Por causa dos tanques que cavam Óbvio Droga Isso não foi bom Foi uma distração Caraca, ela tá meio nervosa, né, galera? Estranho, mas beleza Oi, gente Sou eu Óbvio Não tenho tempo pra isso hoje, Skrubble Sempre tem tempo pra um bom conteúdo Principalmente com o herói preferido de Nova York Numa série de desafios arriscados de vida ou morte Vai, eu sei que você quer participar Não deixa a galera na mão Eita Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Cara, tá muito complicado Eu vou ver se eu melhoro um pouco o Spider Porque é muito inimigo, cara É muito mesmo Às vezes eu fico totalmente encurralado Não tenho pra onde fugir Mas é isso, galera Espero que vocês estejam curtindo Já fechamos 26% da campanha E tá muito emocionante Mas eles conseguiram pegar os dons da Madja Vamos ver o que vai acontecer Porque... Mano Guerra de gangue é foda, viu? Mas é isso, galera Deixa um gostinho e um favorito Compartilhem com os amigos pra dar uma força Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo É isso aí Fui